Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Molinari, bem-vindo a mais um vídeo do Dicas de Design. Hoje eu quero te fazer um convite para você baixar o nosso e-book gratuito que diz as principais combinações de cores dos padrões MDF das maiores marcas, maiores fabricantes de MDF do Brasil. Muitas vezes a gente está fazendo um projeto e vem essa dúvida, como combinar tal cor? Às vezes o cliente diz uma cor que ele gosta, o cliente pede uma sugestão do que fazer e a gente acaba se perdendo nessa combinação de cores. E ter realmente um embasamento para isso é complicado. Muitas vezes a gente não imagina com qual cor a gente consegue combinar quando está um pouco fora do padrão, que é madeirado, enfim. Então espero que você goste, espero que seja bastante útil, tem bastante informação lá. Acesse o nosso site também, dicasedesign.com.br, que lá tem bastante informações. Tá legal? Então a gente se fala, um grande abraço e até mais! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL